A gente veio com um final de semana pensando que a receita do ano passado ia funcionar direitinho, mas não funcionou, a gente teve que fazer muita mudança e por isso que eu estou tão feliz, porque as mudanças que a gente fez foi tudo positivo e o resultado mostra que a gente foi para a direção certa no acerto do carro. A chance de chuva é muito grande, todo mundo sabe, e a gente tem um carro muito bom de seco, claro que agora tem que ver as adaptações que faria para o molhado, mas a base do carro está muito boa. Largar na frente aqui é muito importante, ainda mais para a parte de dentro da primeira curva, está sendo muito positivo para nós.